Pais de crianças atendidas pela fisioterapeuta Samia Patrícia Riato Atanabe, suspeita de agredir uma criança autista de 8 anos, estão assustados com o que aconteceu. Paulo, que iniciou a terapia do filho de 5 anos com a profissional, já solicitou as imagens da clínica, onde o flagrante foi registrado em junho, para verificar se o menino também sofreu algum tipo de violência. Nas últimas sessões, em outro espaço, a criança começou a apresentar resistência à terapia. Ele apresentou um choro, não quis entrar na sala. De repente, era ali um sinal que ele estava dando, como eu te falei, como ele tem dificuldade de se comunicar comigo e falar, era um sinal que de repente ele estava dando. Como eu te falei, tudo agora é uma possibilidade, tudo agora pode ser que tenha um corrido. Outros pais também solicitaram imagens do circuito interno do espaço que fica na Zona Oeste de Manaus. Procurada pela produção da TV Norte, a dona da clínica recebeu a nossa equipe em uma sala de reunião do edifício. Ela conta que Sâmia alugou a sala em abril de 2020 e demorava a dar retorno às famílias sobre a evolução da terapia nas crianças. Com as reclamações chegando a todo momento, a direção resolveu quebrar a parceria em julho, também por problemas de comportamento. Nós já acionamos o jurídico, já contratei um CEO. O CEO veio porque nós temos na clínica um sistema de segurança. Ele é um sistema de segurança interno. Os registros do sistema de segurança confirmaram as suspeitas. Um deles mostra a terapeuta em vários momentos, empurrando o braço, levantando bruscamente a cabeça e até batendo na mão do menino. A dona da clínica afirma que não sabia que Sâmia responde a 10 processos na Justiça do Rio de Janeiro e em Manaus. Um deles também envolve agressão a um outro menino de 8 anos. No contrato de parceria, só é exigido currículo e declaração criminal de nada consta. A polícia, Sâmia, negou as denúncias de maus tratos e disse que tudo faz parte de um método chamado propriocepção, ou seja, atividades que envolvem o uso de força. Eu, pessoalmente, acho excessivo e para mim a criança, em mais de um momento, demonstra desconforto. Depois de ser dispensada da clínica, a terapeuta ocupacional continuou trabalhando em outros espaços aqui de Manaus. O último que ela atuou foi aqui, na zona centro-sul da cidade. Ela permaneceu no espaço até a última quinta-feira, quando o vídeo foi divulgado entre grupos de pais de crianças em terapia. Tentamos falar com algum responsável do espaço, mas não conseguimos passar do contato por interfone. Oi, boa tarde. Eu gostaria de falar com algum responsável pela clínica, por favor. É sobre o quê? É a respeito da Sâmia, a terapeuta ocupacional. A professora não está, e aí não posso liberar. Ela já não trabalha mais aqui, ela saiu já desde meio de setembro. Entendi. E por que ela foi dispensada, sabe dizer? Não, não sei, não posso passar nenhuma informação, tá? Também tentamos falar com a Sâmia por telefone, mas não tivemos sucesso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal.